Abertura 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 Amém. 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 É por toda a vida que o prometeis? Sim. Sim. Estáis dispostos a receber com amor os filhos que Deus os confiar, educando-vos na Lei de Cristo e na Igreja? Sim. Sim. para manifestar o vosso consentimento e selar esta Sagrada Aliança do Matrimônio diante de Deus e da sua Igreja aqui reunida dai um ao outro a noite. Prova a minha necessária após meus olhos, meus olhos, minha boca como eu que sou, desejo um dia após minha força. Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Sim, 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 sim. Meu Deus e da sua Igreja dhe saudade A realidade aqui Sem ela não faz Como o teu amor Por a vida Porque eu me enxarei A sua palavra Em todos Meus braços Vem Uma das duas Vão dizer Vem Dormir Pra você Vão dizer Eu não perci A nossa vida Vivendo Confir Eu não perci Eu mostro De você T hooks Share Ficar Dormir Legenda Adriana Zanotto